O que está sendo superado, um pouco a pouco, o menu do jantar foi exatamente carne, carne brasileira fortíssima. O senhor acha que o problema está superado, apesar da União Europeia ainda tem pedido Eu acho que está sendo superado, veja bem, ainda remanesce a questão da União Europeia, o ministro Lairo Maggi acabou de me dizer que terá novas conversações agora, durante esta semana e semana que vem, técnicos virão para cá para fazer também, naturalmente, um exame, uma inspeção, mas veja que em pouquíssimo tempo, vários países que iriam eventualmente embargar, não o fizeram, e portanto revelando a rigidez da carne brasileira. Só uma última coisa. Marcou já? E a semana que vem, presidente. Muito bom, ótimo, vamos aguardar. Obrigado.